o pessoal o negócio é sério comprei essa bateria para esse notebook certo e quando eu abri aqui já percebi quando eu tirei ele da embalagem já percebi estranho porque eu vi isso aqui ó violado desse jeito aqui cortado e tal né que meio colado esse selo aqui ele tava inteiro tava normal que eu falei foi porque eu abri aqui né mas esse aqui tava descolado assim ó esse negócio aqui mal colado desse jeito aqui mesmo aí eu já desconfiei já pensei que não presta aí quando eu abri tirei daqui de dentro na verdade aí eu percebi também que esse lugar aqui do parafuso tá quebrado faltando uma parte tá vendo aí fica eu perdi a fé eu pensei vixe como é que eu comprei uma bateria dessa dizendo que era nova e não presta aí desse jeito na verdade né toda quebrada embalagem aberta ele já foi aberto não foi colado aqui ó colocar aqui um durex você pode ver então isso aqui o que eu tô achando alguém comprou e comprou não prestou devo foi devolvido né daí eles colocaram esse selo aqui para disfarçar né e eu coloquei aqui né no notebook sei que a dele mesmo né tava o notebook ainda tá tudo funcionando né da energia tá direitinho porque a bateria que tava ruim aí quando eu fui conectar ali eu já percebi que essa aqui tem um fiozinho branco aí no meio né tem dois vermelho dois preto e no meio tem um branco já nessa que veio não tem o branco só tem um dois vermelho e o dois preto eu não sei se por causa disso eu sei porque a bateria realmente também não presta mesmo para nada até porque já foi devolvida porque não presta o notebook nem liga mesmo conectando a fonte que direto não 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 liga o notebook nem ligar não liga aí para tirar a dúvida que eu conectei a minha de volta ele liga normal aí eu já deixei aqui ó um bom tempo ligado aqui para ver não pensei a pode ser porque ela vem descarregado né mas que o normal não é para ser você comprar uma bateria dessa qualquer bateria que seja na verdade ela tem que tá com carga nem que seja pouca mas tem que ter carga se não tem carga é porque realmente não presta já se acabou a capacidade não presta mais né então ela essa daqui é ver esgotada aí não presta ou porque não tem esse fiozinho branco não sei sei que não presta não tá funcionando a bateria aí paraguaia aí não sei como é isso você quer que tava nele né certo que o notebook também não é essas coisas mas o problema não é isso o problema é a bateria que eu comprei paguei quase 200 reais e não presta então vou ter que devolver né pegar meu dinheiro de volta e o negócio é sério não condeno o lugar onde eu comprei no caso que eu comprei na shopee mas não tem nada a ver com shopee não tem nada a ver com nada se fosse no mercado livre que o problema é o vendedor os vendedor é que é o problema entendeu não é a plataforma é os vendedor que não tem futuro né eles tem uma certa culpa porque eles aceitam vendedores errado né que fica enrolando os outros mandando mercadoria usada como nova mercadoria com defeito mercadoria já devolvida né que já foi devolvido porque não presta aí eles manda tá entendendo essas pessoas deveriam ser tirada no mercado né para não prejudicar mais pessoas mais outras pessoas e outros clientes então fica meu recado 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 então fica meu recado